E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo Tamo aqui, o Wendel tá na área Já batendo aquele bauru Bom dia, café da manhã Rapaziada, vamos ali no leilão, vocês devem ter visto no título A gente tá indo ali no leilão, sábado né, de praxe Leilão aqui da nossa cidade aqui em Manaus Hoje vai rodar carro pra caramba E mano, hoje tem carro pra caramba Geralmente o leilão é bem pequenininho aqui Costuma rodar uns 50, 60 carros Hoje tem mais de 100 carros lá E a gente vai lá dar uma olhada Tem um brabo aí Tem um violento lá, eu acho que vocês também viram No titã, na capa do vídeo E eu vou lá ver como é que é, ver se dá Será que dá pra dar um lance Dá, opa É que ele tá tão barato né Meio saudado, gostado Mas pô, dá pra sair, será que ele sai? Não tem que dar E é isso aí rapaziada, vai acompanhando aí Só lembrando aqui a galera do Brasil aí Que não conhece aqui como é que funciona Aqui o leilão e tudo e tal No Brasil é meio mal visto na verdade Leilão no Brasil né E ao contrário daí Aqui no Japão Os carros de leilão é São carros bons Carros de procedência Tem nota Tudo certinho Dá pra você saber Todo o histórico do carro Enfim A maior parte das lojas Dos lojistas que vendem carro aqui no Japão Pegam os carros do leilão Entendeu? A gente vai lá Vou tentar mostrar pra vocês E é isso Vai acompanhando aí O vídeo vai tá top Agora vamos comer um negócio Que o Wendel patrocinou né Sabe o que? Chegamos Chegamos aí o Wendel O Wendel já vai comprar tudo aí hoje Fechar o leilão hoje Tem carrinho hoje Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada ali Nos carros brabo Aqui É os carros meia bomba né Olha aquele paletinho ali Não vira não? Esse paletinho aqui Acho que vira hein 70 mil quilômetros né Ah o ar não tá gelando Não tá gelando Aqui no Japão O ar condicionado O ar condicionado Que não tá gelando Os caras jogam o carro fora Põe pra vender Não quer mais Só por causa do ar Então é Não arruma Não arruma Joga fora e compra outro Já pra não arrumar O cara tá chamando Sério? Ah Tem um áudio aqui Um A5 A5 Eee Olha ele ali Caramba Olha isso Esse farol é trocado Cerrado Esse farol não é original Não? Não Original não é LED Aqui em cima É ano 24 Que deve ser o que? 2013 É 48 mil quilômetros Nossa Parece que tá zerado hein Olha o tapete Não sai Quatro e meio Vai sair caro Nossa que saudade Que dá Vem Vou dar uma saudade Vem Será que sai? Não sai barato Esse trem nem ferrando É É Difícil isso aí Barato hein Rapaziada É que dá uma saudade Dá O valor inicial dele É 3 milhões e 800 Tá aqui Essas lanternas também não é original É trocada também É É Zé Não sei não hein Não sai barato isso aqui não hein Sem chance É muito zero o carro né Nota boa Tem nada de detalhe Sai não Eu nunca vi esse carrinho amanhã É né Nunca vi não E aquele azulzinho Elisa Esse azulzinho aqui Dá É Esse aqui é turbinho Esse aqui né É aquele motor da movie né Aquele motor Da movie da JD ou não Será? É turbo esse aqui ó Deixa eu ver Eu esqueci Eu acho que Tem o manual dele né Não acho O manualzinho desse aqui É da hora Manualzinho é da hora Ah não vai rodar Ixi Não dei documento Não dei documento Não vai rodar Esse aqui Esse galante aí vai rodar Você viu? Vai rodar Ah virar Vai rodar esse galante Vai pegar o pó Vou dar Ah a direção aí Sai caro né Sai caro assim O precinho dá uma subida né Acho que essa extingueira aqui Tá toda ferrada dentro Véi Olha aqui Nossa Pouco risco Graças a Deus né Nossa É daquele gredo Que acende até a luzinha Aqui do lado Eu acho Aqui na porta Nossa senhora Fedor Cheio de mijo 119 mil Sai barato isso aqui Eu também acho que sai Vamos ver Câmera de ré Sai barato Nossa Sai barato Tá judiado hein Tá judiado Ó a BMZinha rapaziada BMZinha aqui ó Sai barato Vale nada Véi Não não Isso aqui não vale nada Véi Aqui Véi Isso aqui Só pra vocês terem um teste Isso aqui eu vou Dar de presente pro senhor Dessa aqui Isso aqui é? Não quero não Esse cara não quer Nem de graça Nem de graça O que mais que tem Já deu hora né Pra nós ir lá Já tem lá Ó o vagão arinho Nossa isso é tanto aqui Olha isso Moído o bagulho Ó o vagão arinho Moído aqui também Olha aqui Olha aqui O banco O banco é caindo Ó ligaram o GTA Ligaram o GTA né Todo mundo veio Nem vai comprar É Só pra Só pra ter um gostinho né Olha isso véi Desbotado 200 mil quilômetros né Sabe que isso é barato? Hã Tá meio estranho 250 mil rodado Melhor sair dessa furada aí Essa moviezinha aqui Tá zerada Essa aqui Você não pega essa aqui? É a cor De boa De boa velho É Daixa né Vixe Canela seca também 67 mil rodadas Isso é barato Isso aqui eu acho Tem que ir Vai sair ali Pode até que a gente Mas a verdade não é bom A gente falar Os caras não gostam Que falam o preço não Viu gente Esse aqui Zé Tentar pegar esse aqui Esse carrinho aqui Eu gosto dele Rapaziada Mas esse aqui vai sair caro Eu acho Só pelo naipe aqui Eu já tô vendo Que sai caro É e tá no lado de cá né Então Do lado de cá É os que saem mais Mas é Batida arrumada É verdade 70 mil rodado Pronto essa porta Chaquem Até fevereiro Foi batida pouco aí É É Mó da hora o carrinho Véi Zerado o carrinho Demorou Ó quem chegou agora aí Ó Rui Explica só pra rapaziada Mais ou menos como é que é Explica aí pra galera Como é que é que funciona Botãozinho do mal filho Cada apertado é um lance De quantos que dá De milão em milão De mil e mil Se quiser comprar não Esse aperto vou ter segura Fica pressionado Já comprei uns dois assim É assim que é rapaziada Ó o preço subindo Tá vendo Isso aí é 700 mil 800 agora Tá vendo 860 É um caminhão Que tá rodando É um É vasculante né É tanto Ó 900 mil Tá vendo É assim que funciona Rapaziada Só pra mostrar pra vocês Rapidão Olha ele apertando Olha ele apertando Um caminhão Caraca Tá apertando com força E aí mano Vai apertar até quanto Apertando aqui Até quatro e meio Eu vou Vai passar do meu limite Já era rapaziada Passou do meu orçamento 500 mil 500 mil Tá mais de 5 milhões já Mano esses quartinho aí rapaziada É por causa da música Tá Meu Deus Se fosse um coque Ainda é beleza Mas é o chuk né Pior né Deixa o botão assim Deixa o botão assim Deixa o botão assim Ai Dô na garinha Meia 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 Véio Na garinha rapaziada Esse aí que não vendeu O dono do carro Não quis vender Foi até 6.666.000 E o cara não quis 20 minutos depois Rapaziada A gente veio Pra comprar o GTR A gente veio Pra comprar o GTR Mas estão Estão saindo Com o carro diferente Olha essa bomba Era o GTR Não era isso aqui não Errou Pelo menos o volante É mômulo Olha aqui Olha que desgrama Que o tio comprou Compramos rapaziada Comprei esse Tá bom né Melhor do que sair Sem nada né Ô Edu Vamos fazer É melhor Tá bom Tá bom Ó Carrinho bonitinho Rapaziada Deixa eu perguntar Pra vocês Vocês querem projetinho Nesse aqui também Ou Esse aqui Deixa assim mesmo Projetinho né Zerado Zerado Então Esse aqui é um Miragino Da Erratos Eu vi Eu tinha visto Tem só um ferruzinho Ali só Mas de baixo Eu olhei Tá de boa Ó que bonitinho Veio o carrinho Ó Eu já tenho As rodinhas Pra colocar nele Umas 15 Comprar umas molinhas E pôr Já era hein Quer comprar? Vamos lá pagar Então Vamos pagar Apaziada É o seguinte Não é brincadeira não É sério Eu comprei esse carrinho Os caras Estão vindo aí Tirei que o Max Tá vindo aí Trazendo uma placa Pra levar o carro embora Que não pode andar sem placa Uma bateria Porque o carro tá Bateria tá fraca Mas mano Comprei Comprei mesmo o carrinho Quem quiser comprar Chama aí Acho que eu vou vender Mas eu tenho as rodinhas Pra pôr Comenta aí Deixa nos comentários Se vocês querem Ver um vídeo Desse carrinho Montado Pelo menos Uma molinha As rodinhas Dá pra pôr Vai ficar bonitinho Fica estilosinho Farolzinho LED Farolzinho de milha LED Dá pra colocar Então os caras Chegou aí Os caras Chegou aí Vocês vieram salvar Nós aqui Dessa bomba Aqui Aí Aí Ele aí Curtiu Esse aqui Dá de 10 a 0 No Supra Olha o titinho de Jordan É falsa ainda Isso aqui Era pra ter ido Com o pé Cara Você não fala mal Do meu carro Acabei de comprar ele Olha o Jordan Rico igual você Olha o Jordan Tá bonitão Olha o cara O canelinho Já Deu ruim Travou Travou Não 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 Sabe fora Não Fala isso Nem de brincadeira Sério Não é Querendo morar não Mas eu torci Pra que não pegasse Cara Para de torcer Contra Olha Meu Deus do céu Olha Não Não é Torcer contra Eu tô torcendo A favor de você Você tá querendo Meu bem É Querendo E menos O cara Fala assim No vídeo Fala assim Eu vou ajudar O Mimi Eu não vou Seguir no Instagram Sério Isso aí é amigo Ó Ô Zé Nós viemos Pra comprar o GTR Na verdade Aí saímos Com esse aqui Na verdade Ele não veio Pra comprar o GTR Nenhum Ele não tá tendo Nem pra pagar O almoço Pra nós Ele não vai pagar O GTR Pegar os parafusos Pra placa Não Isso aqui É pra colocar Nos paralamas Seu sanhão Pô Deixa aí Então Isso aí Você é louco Parafusos de placa Filho Sai fora A verba tá fraca Mesmo Filho Isso aqui é de stein Não ferruja Sim Filho Isso aqui é de placa Isso aqui Se você apertar forte Ele quebra Isso aí pode apertar Não dá jogo É Partimos Rapaziada Olha o carrinho Olha o carrinho O volantinho é momo Isso que importa Está filézinho É gostosinho Para andar sem gasolina Tem que colocar uma gasolininha Vai estar gostosinho Maciozinho Meter umas molinhas Neles por cima As rodinhas Já era Então é isso aí Rapaziada Vou encerrar o vídeo Se vocês quiserem Projetinho Desse mirinho Deixa aí nos comentários E é isso Deixa o like Deixa um comentário Para nós Se inscreve Se não é inscrito E continua acompanhando Que eu estou me esforçando O máximo Para estar postando Sempre aqui no canal Para o canal Estar sempre ativo Então dá essa moral Também Dá essa força E nós estamos juntos Olha os caras Os caras estão aí atrás Olha lá Transcrição e Legendas por Quintal